Olá, seja bem-vindo a mais um Hotel Trends, esse é um episódio muito especial para a gente, estamos chegando ao 12º episódio, um ano de programa, muita gente entrevistada legal ao longo do tempo, mas dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente, acho que pela primeira vez a gente consegue trazer alguém de fora da nossa indústria, trazer um olhar de fora da nossa indústria de viagens para conversar aqui com a gente, sim, vocês não estão enganados, eu estou sozinho aqui no estúdio hoje, meu amigo Pedro, meu companheiro aqui de bancada não está aqui comigo, ele deve estar em algum canto do mundo, eu estou aqui ansioso para saber onde é que ele está, ele vai contar para a gente daqui a pouco e o nosso convidado também não está aqui, estou aqui sozinho aqui nos estúdios do WTC, da R1, aqui em São Paulo. Antes de começar, queria fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Let's Book, também a Casa Flora, além é claro do R1, do grupo R1, do nosso amigo Rafa, que empresta essa infraestrutura incrível aqui para a gente poder gravar o Hotel Trends. Pedro, meu amigo, fala para a gente onde é que você está, cara, eu preciso saber onde é que você está, estou muito curioso para saber. Fala, gente, senhor, tudo bom? Bom dia, acho que vou falar que eu estou em algum lugar da China para ficar um pouco mais interessante, se eu revelar que eu estou em alfabeto e perde um pouquinho da graça da nossa conversa. Eu esperava Japão, realmente, assim, Índia, né, já que a gente está falando de tecnologia, né, vamos falar de tecnologia. Então, queria apresentar nosso convidado, César Taurion, muito bem-vindo, uma pessoa que eu sigo no LinkedIn já há bastante tempo, fala sobre tecnologia com um olhar bem apurado e muito direto. Obrigado pela presença. César, seja bem-vindo. Valeu, Vinícius. Está ótimo aqui estar com vocês, trocando ideias, conversando, vai ser um bate-papo bastante agradável. Vamos nessa. Legal. Então, para começar, como a gente faz sempre, César, queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira, até para os nossos ouvintes e telespectadores, digamos assim, possa conhecer um pouquinho você melhor, mas antes, queria já recomendar, quem tem LinkedIn, por favor, siga o César, fala coisas muito legais, recomendo muito. Vamos lá, César, se apresenta aqui para a gente começar nosso programa. Valeu, Vinícius. Bom, eu vou fazer um rápido resumo da carreira, tem algumas décadas, eu trabalhei em diversas grandes corporações, inclusive no setor financeiro, o antigo Chase Manhattan, que não estava no Brasil, depois fui consultor, sócio-diretor da PwC, antigamente Price, e depois, por cerca de 12 anos, o diretor de novas tecnologias da IBM, e também com o título de Chief Evangelist, ou seja, era o porta-voz de novas tecnologias da IBM aqui para o Brasil. E depois que eu saí do mundo corporativo, isso lá vai para 2013, cerca de 9 anos, eu entrei em um ecossistema que é bastante interessante, que é uma fonte inesgotável de aprendizado. Eu estou na academia, como professor convidado de diversas instituições, como o Adão Cabral, a PUC do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, o Conselho de Inovação de Diversas Empresas, atuando em discussões sobre o futuro de cada uma delas e como é que a tecnologia se entranharia, impactaria essas organizações, e também atuo como investidor e mentor em algumas startups. Cheguei a ter sociedade numa Venture Builder durante alguns anos, estou hoje com algumas poucas startups, mas atuando como mentor e investidor. E, às vezes, eu tenho ajudado organizações como a FINEP, a Embrap, a própria Embrapa na área agrícola, no setor agro, e iniciativas de criação de inovação através de startups, incentivos de startups, assim por diante. Então, essa diversificação de experiências é muito legal, porque você está conversando com pessoas diferentes, com óticas diferentes, percepções de vida diferentes, percepções de futuro diferentes pelos setores, pelas próprias experiências profissionais. Então, eu diria que talvez seja a fase mais interessante da minha carreira profissional. Hotelaria já interagiu alguma vez? A exceção do César Pessoa Física, que viaja, se hospeda no Hotel X e tal? É, como viajante, com certeza, né? A grande parte da minha vida foi viajando, a maior parte do tempo. Agora, diminuiu bastante, porque a gente consegue fazer muita coisa com montes. Mas, eu tive muito pouco contato profissional com o setor de hotelaria. Antes da pandemia, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu tive, sim, uma reunião na rede de resources, onde o presidente me chamou para fazer uma discussão estratégica das mudanças que estavam acontecendo no mundo digital, e como é que eles poderiam melhorar a experiência do resource usando a tecnologia. Foi bastante interessante uma discussão de dois dias com todo o corpo executivo e alguns insights foram, eu acredito, bastante valorosos. Eu aprendi bastante e acho que eu consegui contribuir um pouquinho com eles também. Legal. No geral, é um setor muito pulverizado. Quem nos acompanha aqui sabe, precisamente, e se você for avaliar o setor como um todo, acho que ainda estão dando os primeiros passos aí nesse processo de transformação digital. Queria começar aqui o nosso papo com um tema quente, que é metaverso. Eu acompanhei há pouquíssimo tempo uma entrevista da Amy Webb, essa futurista muito conhecida lá dos Estados Unidos, e a pergunta do jornalista foi muito interessante, porque é inevitável até a gente não fazer analogias diretas do metaverso com um joguinho, como esse mundo de game e também o Second Life, que já é um jogo que tem mais de 10 anos. Mas o metaverso ganhou um padrinho forte, que é o Facebook, até mudou o nome, etc., da empresa, para justamente dar um corpo maior aí para essa tecnologia. Mas para você, César, o que é o metaverso? Como as empresas podem interagir nesse universo e, principalmente, ganhar dinheiro? Você acredita nesse mundo do metaverso? Interessante o tema metaverso, porque as pessoas falam muito do metaverso. Como você lembrou, depois que o Facebook mudou de nome e tudo, eu tenho até um post que eu coloquei um gráfico mostrando que ninguém tinha interesse, de repente, em outubro do ano passado, quando foi o anúncio, deu um pico e agora diminuiu um pouco. Vamos cair no mundo real. A verdade é o seguinte, não existe ainda uma definição do que seja metaverso. O próprio Facebook não sabe o que ele quer, aonde ele quer chegar. Você pega depois daquele anúncio bombástico, declarações do vice-presidente de tecnologia de pesquisa na área de realidade virtual, que diz, olha, esse horizonte que nós imaginamos ser o nosso metaverso, a nossa visão do metaverso, não vai se concretizar antes de 10 anos. Depois, o próprio Mark, também, em uma entrevista, chegou e disse, é realmente algo em construção, work in progress, a gente não sabe onde vai chegar. No fundo, a gente não sabe como é que ele vai ser. O que nós temos são várias discussões. Uns se referem ao metaverso como se fosse, digamos, uma tela como nós temos essa, de 2D, usando 3D como imagem. Como você faz em tecnologias como CAD-CAM, na área de engenharia, ou os games que nós temos aí, Roblox, Fortnite, você tem uma imagem como se fosse 3D, mas sintetizada em uma tela normal. E outros, com a vossa tecnologia, você pode colocar aquele dispositivo Oculus, que o Facebook está trabalhando, que também não é novidade, mas que daria uma imersão mais completa. A questão é, no momento, é muito pouco prático. Primeiro, o Oculus é caro. Nós estamos falando aí de esse modelo recém-lançado, agora em outubro vai ser uma nova versão, 500 dólares. E a gente não sabe o que vai fazer com isso. Pode trazer bons resultados em alguns casos e outros, absolutamente nada. Então, ainda é uma indefinição muito grande. Eu diria que é aquele momento de fazer uma experimentação aqui e ali, mas sem nenhum compromisso. Até porque existem muitas coisas que são possíveis efeitos colaterais que, de maneira geral, os entusiastas não se, digamos, não se atinam ou não dão importância. A primeira é a privacidade. Nós já temos hoje uma questão de falta de privacidade, porque a nossa pegada digital é absolutamente imensa. Basta ver que a gente deixa aí de pegada digital, usando todas as tecnologias digitais, redes sociais, com Instagram, Facebook, usando transações eletrônicas e assim por diante. E esse dispositivo, ao colocar no seu rosto, ele consegue captar muitas coisas, pressão arterial, a concentração do seu olhar, pela dilatação da pupila e assim por diante. Então, até os seus sentimentos mais íntimos conseguem ser captados por esse dispositivo. Então, imagine o grau, digamos, de potencial, não vou dizer que não aconteceu, conhecemos o potencial a ter feito adverso na privacidade. Então, são questões que têm que ser colocadas ainda em discussão e não são porque é muito novo. Não quer dizer que o conceito seja novo. O conceito é antigo, desde a década de 80. O Second Life foi a primeira ideia de um mundo virtual. Na época, se falava em mundos virtuais. Eu estava na IBM nessa época, nós tínhamos um grupo internacional, fizemos muitas coisas. Chegou a ter mais de 5 mil pessoas, quase 500 realmente eram ativos no Second Life. A gente fazia já coisas que o pessoal está dizendo que é novidade hoje. Por exemplo, fazíamos palestras dentro do Second Life, tínhamos reuniões dentro do Second Life, inclusive colocando um psiquiatra para fazer testes com o comportamento esquizofrênico, a gente colocava um avatar esquizofrênico para ver como é que é. Você reage diante de um cara que começa a te ofender ali na reunião. E uma série de outras coisas, reunião de on-board e assim por diante. Várias empresas entraram no Second Life, na época de varejo e assim por diante. Tivemos shows de música como o YouTube e outros. Então, tudo o que se fala agora, ainda sem o óculos, já acontecia lá naquela época. Então, não deu certo por várias razões. Não deu certo até porque a tecnologia era limitante e, depois de algum tempo, a coisa desapareceu. E é interessante que, no auge desse frenesia, em 2007, o Instituto de Pesquisa é aberto, está em mídia. Ele mesmo citou o Gartner Group, que é muito conhecido, e disse que em 2011, quatro anos depois, mais da metade das... Uma grande maioria, na verdade, das empresas da lista da Fortune 1000, se não me engano, estaria ativamente nos mundos de plástico. Não aconteceu. E hoje a gente está, no fundo, vendo várias analistas de indústria dizendo que em 2025, 2030 vai valer um trilhão de dólares. Não, é uma tremenda interrogação sobre isso. Eu acho extremamente arriscado apostar todas as fichas, que a gente nem sabe definir o que é. Então, eu olharia com um pouco mais de cautela, essa empolgação. Loucura completa, então, comprar um terreno no Second Life pagando uma grana nesse momento. É uma coisa surreal. Mas, pensando aqui em hoje, o que a gente tem de tecnologia, como eu te falei, já tem hotéis ali, eu falei previamente, já tem a hotelaria, já investe no metaverso. Tem hotéis que já estão... O hotel mesmo, totalmente virtual e tal, já acho que é uma boa oportunidade também para destinos se apresentarem melhor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que tem uma aplicação já prática e atual, não sei se completamente efetiva, para as áreas de marketing e de eventos dos hotéis. Você concorda com isso? Repara só, você ter uma visão tridimensional numa tela normal, você tem um Google Maps, você faz isso, você vê as visões, você pode visitar em 3D, até em rotação, no Vaticano e assim por diante. Isso já é comum. Para você ter essa imersão, você teria que ter o óculos. Então, imaginando que um hotel queira fazer um negócio desse, completo, com imersão, o seu cliente lá na porta tem que ter um óculos. Tem investido 500 dólares no mínimo, num óculos desse, não estamos falando aí de 5, 6, 3 mil reais. Será que o cara vai colocar um óculos para ver um hotel? Pode ser que em determinada situação, ele faz várias coisas, ele é um usuário do óculos, entre outras coisas, vê um hotel. mas, obviamente, tem coisas aí que são meia inúteis. Agora mesmo, vemos aí um rush de empresas de varejo, nos Estados Unidos aqui menos, mas lá o pessoal foi mais arisco, tentando entrar no, criando uma loja conceito, não é através. Ninguém vai colocar um óculos para entrar na loja conceito, são poucas. E, além disso, você vai ver uma pizza, vai ver um sanduíche, mas é beach, não tem gosto, não tem sabor, não tem sentido nenhum. Se você quiser comprar, você vai ter o entregador chegando na sua casa da maneira normal. Quer dizer, então, eu acho que existem algumas aplicações, sim. por exemplo, na área de educação, uma educação confortativa interessante. Talvez, como você falou, visitar alguns pontos turísticos, desde que, tem dois casos, tem aquele que vai ter o óculos, e o cara que não vai ter o óculos. O que vai ter o óculos não é a maioria, porque, geralmente, quem tem o celular vai ter que comprar o óculos também. Então, será que vai ter dois positivos para isso? Então, são questões que têm que ser extremamente analisadas. Você está pretendendo. É, porque, eu lembro, assim, há alguns anos atrás, Facebook, Google, essas grandes empresas de tecnologia, elas até, foi um frenesia inicial com os chamados wearables, os óculos e tal, e eles deram uma parada, um tempo atrás, acho que, a mudança da marca da Facebook, deve ter causado aí uma aceleração novamente, mas, é uma coisa muito futura, realmente. Para mim, não faz nenhum sentido, talvez para a minha filha, você vá fazer, de cinco anos, daqui a alguns anos, mas, para mim, não faz nenhum. Concorda também, Pedro? Você, por exemplo, que que... Desculpe, antes do Pedro, desculpe, Pedro, desculpe, Vinícius, interromper, você citou o Google, eu acho um exemplo interessante, tem que pensar o seguinte, o uso de um dispositivo desse, demanda muito a aceitação social. por que que não deu certo aquele Google, aquele óculos do Google, não? Google, esqueci agora o nome. Google Glass, eu acho. Google Glass, Google Glass, exatamente. Não deu certo, porque não era muito grande, não era aquele negócio estranhíssimo, mas, as pessoas se sentiam incomodadas, quando aquela pessoa estava, uma determinada pessoa estava usando aquilo, no restaurante, alguma coisa, você não sabia se estava sendo filmado. é como você pegar o seu celular e ficar no seu rosto, assim, acho estranho, não é? Pô, você está me filmando, cara, que é isso? Então, as pessoas não sabiam se estava filmando, não, então, os restaurantes começaram a exigir que você tirasse aquilo, porque você podia estar filmando, sem autorização, bastava você tocar aqui na pontinha dele e ele se filmava. Aparecia a luzinha, assim, ninguém presta atenção nisso. Então, essa aceitação, também é uma coisa, você colocar um óculos, que ainda vai levar algum tempo, para se tornar menor, até porque ele não pode reduzir muito o tamanho, porque você vai ter que ter, claro que é uma tecnologia importante, mas você, por exemplo, os personagens não conseguem ter pernas, você não tem sensores nas pernas. Perfeito. E os personagens não conseguem ter o movimento das pernas, não é sincronismo. Então, não é estranho você andar na rua com aquilo. Inclusive, em casa, você tem que prestar atenção quando se usa. Eu cheguei a ter aqui, eu comprei com meu neto, e antes de dar para ele, eu testei durante duas vezes o Facebook. Mas, por exemplo, para você fazer algumas coisas que foram interessadas, alguns games que ele tinha, você tem que entrar em uma área, limitar seu espaço, eu digo, dois por dois, dois por três, e tirar tudo ali. Porque, na hora que você está nessa realidade virtual, você só vê isso. Então, se entrar o cachorro, você vai tropeçar nele, se alguém botar uma cadeira, você vai tropeçar. então, esses cuidados, fica todo mundo falando, mas não usou. O que eu acho curioso, tem muita gente falando, mas nunca chegou a usar. Exato. Para ver o que é. E também, eu não tinha experiência do Second Life para ver o que deu certo, o que não deu certo. Então, por isso que eu sou muito cauteloso em abraçar determinadas coisas antes de ter uma visão mais consistente das suas perspectivas futuras. Já usou o óculos, Pedro? Pois é, o índio está ficando velho, por isso que ele fala que ele acha uma bobagem, que a filha dele vai usar. Mas brincadeiras, brincadeiras à parte, quando a gente olha um pouco dessas tendências globais, até existe um delay entre o que acontece no mercado, talvez, mais estruturado que chega ao Brasil. Porque se esse tipo de tecnologia na prática, em regiões como nos Estados Unidos, ainda ela acontece de uma maneira raciça. E o que a gente vê, às vezes, nos Estados Unidos, leva cinco anos, uma década, para chegar ao Brasil. E a gente tem várias questões estruturais em relação à capacidade de renda, aplicabilidade, prática, desse tipo de uso, de uma maneira mais massificada. A minha leitura, de uma maneira simplista, César, que você colocou, é que provavelmente nos próximos dez anos não vai mudar muita coisa aqui para o Brasil ainda. logo, é uma sinalização que pode, deve ser acompanhada pelo setor, mas ainda tem bastante chão a se caminhar para que isso se torne de uma maneira acessível, prática e também estruturalmente caiba de uma maneira mais massificada aqui para a nossa região. Perfeito. Mais? Conclua a vaga? Manda. Não, olha um pouquinho da minha ideia em relação a que vocês estão discutindo e até um ponto que eu queria colocar aqui para a nossa conversa é o seguinte, quando a gente fala sobre inteligência artificial, por um leito, e eu me incluo nessa categoria, às vezes soa como rocket science. A gente não sabe exatamente o que isso significa, qual que é a complexidade desse tipo de tecnologia. e eu queria perguntar para o César, do ponto de vista prático, de que maneira isso pode ser usado em atividades relacionadas a serviço e até mesmo a hotelaria e se também entre essas utilidades práticas, pensando em inteligência de mercado, análise de informação, se hoje isso é utilizado por alguma indústria de uma maneira prática que traga insights relevantes para o mundo real. Legal. inteligência artificial e suas evoluções tecnológicas que eu venho acompanhando desde o final dos anos 80, meu primeiro projeto na época foi nessa época, foi em torno de 87, 88, então no grande banco. Na época não trabalhávamos com o que a gente chama aprendizado de máquina, machine learning, porque a gente não tinha dados um volume suficiente a capacidade educacional também e era muito restrita. Mas o que hoje inteligência artificial no fundo é o que a gente considera como machine learning que evoluiu muito nos últimos dez anos. Por causa disso, máquinas disponíveis e dados em profusão. Mas o que é, na verdade, um sistema de inteligência artificial? É um sistema de reconhecimento padrão, são fórmulas matemáticas. Ele não tem nenhuma inteligência do tipo que a gente às vezes vê, a máquina tem senciente, a máquina inteligente, entendendo o que eu estou. não. Quando ela escreve uma frase legal, que parece consistente, ela não tem a mínima ideia que ela está escrevendo, é que estatisticamente aquelas palavras vão surgir ali. Como tem um volume muito grande de dados e aprendizado, aquela frase faz sentido porque ele aprendeu, entre aspas, aquele volume imenso de dados que aquela palavra, na maioria das vezes, surge na terceira ou quarta posição depois de uma outra e assim por diante. Então, esse é o que é inteligência artificial. É um conjunto de modelos matemáticos. E isso é para dar um outro exemplo. Quando a gente fala em reconhecimento de imagem, que a gente vê muito na medicina, a gente olha uma imagem e a gente consegue ver uma série de coisas. A máquina, não. Você tem que transformar tudo aquilo que a gente recebe numa matriz de pixels e aplicar fórmulas matemáticas a cada pontinho desse para reconhecer um padrão que seja reconhecível pelas fórmulas matemáticas. A repetição da aplicação das fórmulas naquele conjunto de imenso de imagem já acaba gerando a descoberta de determinados padrões e aí ele consegue dizer que aquilo é A ou B ou C. Se bem que ele não tem a mínima ideia disso que é um cachorro. Ele não tem a sensibilidade de que é um cachorro. Porque nós dissemos que aquele conjunto de formas que ele definiu determinados padrões é um cachorro. Se não se tivesse que um elefante, para ele estava tudo bem. o que ele fez. Então, tirando esse lado utópico que é inteligente, não é? Onde a gente pode aproveitar? Nós devemos aproveitar em muitas coisas onde o reconhecimento de padrões é interessante. por exemplo, você pode reconhecer padrões de biométrica, facial, mas devido de cuidados, questões de viedas que muitas vezes acontecem, que dependem da base de treinamento. Mas, principalmente, você pode fazer duas coisas interessantes que eu acho que são muito importantes para o setor hoteleiro. O setor hoteleiro, eu vejo que é muito importante em algumas coisas, pelo menos eu como cliente. a personalização e a experiência de ponta a ponta. A experiência não é só na hora que eu, de repente, que eu estou no quarto, mas desde a, de fazer, digamos, a reserva, depois fazer um check-in, o atendimento, depois a saída, o check-out, a experiência de ponta a ponta. fazendo a analogia com a empresa aérea. Não adianta você olhar só o voo, se o check-in é ruim, se o espaço de bagagem é ruim, depois se leva um tempão para pegar a mala. Você fica insatisfeito. O voo foi maravilhoso, mas o resto não. Então, a mesma coisa no hotel. Não adianta você pensar só no hotel, mas na experiência, desde o momento que chega ao contato. Então, você tem que se preocupar com como é que vai ser fácil para a pessoa chegar a ele. Muitas vezes, em plataformas, em Google, e outras vezes, até por um site bem feito e assim por diante, alguma outra tecnologia digital que você queira colocar, que interaja com ele, WhatsApp, muita coisa disponível para ele. Fazendo toda a sua. Então, a personalização é interessante. E você vai conseguir saber quem é aquela pessoa pela repetição que ela volta lá. Você só vai entender o padrão depois que voltar várias vezes. Então, eu já vi em vários hotéis que, depois de um ano, eles jogam fora os dados que você registrou. Quando é que esse senhor esteve aqui? Ah, chega um ano, dois anos atrás. Ah, então tem que fazer o cadastro novo que eu não jogando fora. Então, ele não reconhece nunca que eu fui lá o meu gosto, o que é que eu não quero. Se ele sabe que eu fui lá dez vezes e sabe mais ou menos a época, sabe o que eu estou fazendo, dados do próprio hotel, que tipo de comida, ele já consegue fazer uma personalização. Seja meia simples, mas já me ajuda mais. eu começo a ser tratado como o César Tauriou, e não como um Zé Ninguém, como qualquer outro. Isso valoriza essa experiência. Então, cuidar desses dados, analisar e tratar esses dados para reconhecer um padrão de comportamento do cliente é interessante. Uma aplicação muito útil de inteligência artificial. Outra que a gente vê é quando você, considerando que é probabilístico, não é determinístico, 2 mais 2 igual a 4, a possibilidade da 4, é quando você usa a inteligência artificial para fazer previsões, previsões, de demanda e assim por diante. Você consegue, claro que você tem reserva de hotel, essas coisas, mas como é que vai ser a previsão em determinado momento? Será que vai aumentar, não vai? Você tem a intuição, feriados aumentam, isso é a intuição, a experiência lá do hoteleiro, mas muitas vezes tem coisas que, de repente, passam desapercebidas. por exemplo, que de repente dá a intuição dele, tem uma série de reserva, mas de repente entra uma tremenda frente no Rio de Janeiro e com chuva, as pessoas cancelam, vão passar o quê? Vão ficar no hotel em frente à praia debaixo de chuva? Não vem. E daria para prever isso? Provavelmente com alguma antecedência acessando os dados meteorológicos você consegue ter uma previsão. Não garantida, porque a meteorologia não é exata, mas, espera aí, talvez haja aí alguma coisa nesse sentido. E talvez eu possa até aproveitar isso para não perder as reservas, oferecer alguma coisa. Ok, não vai ter a praia, mas eu posso oferecer. O Rio não é só a praia, o Rio tem em outras coisas. Isso entra em qualquer outra cidade. Então, são aplicações que o sistema hoteleiro pode começar a pensar. Então, não precisa ficar em coisas super sofisticadas, mas usar coisas que tragam um benefício pelo investimento que você vai fazer. Então, sim, tem aplicações bem práticas. E as grandes redes hoteleiras, aí é que são basicamente as grandes redes hoteleiras, eles acabaram desenvolvendo algumas soluções que você sentiu muito interessantes. É, sem dúvida, o setor já faz uso, né? Existem algumas ferramentas de predição, de demanda, captação de padrão de dados, como você estava falando aí. O mesmo vale para a personalização, embora ainda seja bem incipiente, eu acho que em toda a indústria, eu diria. Mas os dados estão aí disponíveis, efetivamente. Você ia complementar alguma coisa, Pedro? Perdão. Eu ia comentar o seguinte, até colocando aqui um ponto para dividir com o César, ele é a visão que ele tem em relação a isso. quando a gente olha para o uso de inteligência artificial conceitualmente, parece algo muito rico. Porque na prática, tentando simplificar o raciocínio, você consegue criar uma forma de acessar informações que são relevantes para o seu negócio para tomar as decisões na ponta final, encontrando padrões relacionados a essas informações ao que de um momento que elas se repetem histórico, historicamente. então, como tomar de decisão é fantástico. No nosso dia a dia da hotelaria, isso não acontece de uma maneira simples. A gente vê, principalmente no Brasil, um setor que é um setor fragmentado, que é um setor de pequenas e médias empresas. Acesso à informação não é tão simples assim. quando a gente tenta olhar um pouquinho para histórico de desempenho, performance, existe um grande vácuo no setor para diversos mercados, com exceção de algumas capitais e mercados que têm um pouco mais de informação. Então, na prática, na hotelaria não funciona ainda. A minha pergunta é o que que não? Será que para o uso maciço desse tipo de tecnologia? A gente tem alguns pré-requisitos que hoje não são encontrados na hotelaria, seja escala, seja uma equipe, seja uma equipe estruturada nas diversas e múltiplas empresas, não apenas em alguns players maiores? Eu queria entender um pouquinho do César, como é que a gente consegue sair do conceito e levar uma solução prática para as empresas e se isso também pode chegar às pequenas e médias empresas? Essa questão é bem interessante, Pedro. Hoje, de maneira geral, os algoritmos são, digamos, baseados no tratamento de imenso volume de dados. Traz benefícios, como você falou, que é conseguir correlacionar inúmeras variáveis. Você, como ser humano, nós somos muito limitados em correlação de variáveis. Não consegue correlacionar a três, quatro, cinco, mas não duzentas variáveis. Mas eu preciso de dados para isso. Eu preciso de um volume razoável de dados, não só do meu hotel, mas talvez da população. Quando a população, o meu público que vem, tem várias bases de dados disponíveis, BGRE, numerador, provavelmente, deve ter, não sei, que você possa usar isso como um ferramental para ter algumas bases. Existem várias iniciativas para se começar a criar mecanismos, ou refinar algoritmos para eles aprenderem com poucas imagens. Isso foi identificado na questão da indústria. É interessante até olhar questões de setores diferentes. Algumas experiências que estavam sendo feitas, por exemplo, reconhecimento visual de algum equipamento com defeito, tinha uma carência de dados. Quando a linha de produção é bem eficiente, você tem poucos produtos com defeitos. A ideia era que a máquina visualizasse isso. Mas como tem poucos produtos, eu não posso ter milhões de dados, milhões de imagens para registrar isso. Então, eu tenho que trabalhar com qualidade dos dados, esse é um ponto fundamental, geralmente a gente fala com volume bastante de dados, a gente fala com também uma qualidade dos dados. Não adianta ter um volume sem você ter uma boa qualidade e também com a diversidade dos dados. Você tem, por exemplo, clientes de vários perfis socioeconômicos, você pegar apenas um perfil, uma classe A, imaginar que todos vão se comportar igual, não é. Ou pegar a classe C, imaginar que todos vão se comportar igual, não é. Então, você tem que ter uma diversidade de bases de dados para treinamento. Mas essas primeiras experiências têm dado certo, esses refinamentos, talvez ao longo do tempo façam com que, mesmo que eu não tenha muitos dados, eu consiga ter alguma coisa interessante. Mas, novamente, nós estamos falando de algo que está evoluindo. Ainda estamos aprendendo a usar a inteligência artificial. Quando a gente olha a curva de evolução da tecnologia, a gente vê uma coisa muito interessante, a curva começa no formato em sino, no formato de sino, e depois tem uma curva em S. O formato em sino, quer dizer, sobe rápido, cai rápido, fica lá, o clima que se desce, é a emoção. A gente tem um pouco de informação sobre a tecnologia, então a gente vai na empolgação, é o hype, o ovo, ovo. E a curva em S, que é a realidade, a racionalidade, mais informação, é a adoção, que é mais de lei anti-gradual. Eu creio que nós estamos entrando hoje nessa fase da adoção. A gente aprendeu muito, saiu daquele hype que ia resolver tudo. O problema é fazer uma nuvenzinha de inteligência social e a resposta. Não é assim, você tem trabalho para isso, precisa de gente, como você falou. Claro, tem empresas de consultoria, tem plataformas mais fáceis de usar, você pode contratar, não precisa de alguém, não é problema. Mas nós estamos nessa fase de começar a percorrer a jornada da adoção. A gente já sabe o que não dá certo e o que dá certo. E a gente começa a ver os caminhos nessa direção. Por exemplo, até anteriormente, eu falava assim, o índice de fracasso de aplicação de inteligência do céu chegou a 82%. 80, 82%. Muito alto. Por quê? Foi na empolgação. Oba, vai ser fácil. Não, não é fácil. Agora já sabemos aonde colocar, aonde não colocar. Foi um processo gradual, eu acredito, que ao longo dos anos nós vamos ter mais aplicabilidade para empresas menores. Deixa eu te colocar uma questão, César. Tem estudos de grandes consultorias que apontam o setor financeiro, por exemplo, como um dos que mais adota a inteligência artificial, investe, etc. e tal. Você acredita que tem uma questão de capacidade de investimento para o uso dessa tecnologia para essas empresas serem os chamados early adopters e que acabam saindo na frente lá depois? Tem realmente uma barreira de investimento para isso? O que você pensa a respeito? Com certeza, o investimento é uma variável extremamente importante. Tem ferramentas um pouco mais baratas, alguns conceitos chamados software abertos na Open Source que permitem fazer muitas coisas. Mas você precisa de um investimento nas pessoas, no treinamento dos dados. A ferramenta pode ser até gratuita, mas as pessoas não. Então, em custo relativo. O sistema financeiro tem, obviamente, suas razões. Primeiro, tem dinheiro. E, segundo, tem necessidade. Por exemplo, se você consegue fazer uma análise de fraude ou prever fraude, comportamentos valdolentos antes que aconteçam, é muito melhor que correr atrás. E, quando nós estamos falando de volumes muito grandes de dinheiro, qualquer projeto de um milhão de dólares para um grande banco não é nada comparado com o risco de cem milhões de prejuízos de fraude. Então, compensa financeiramente trabalhar dessa forma. Como também você ver buscar melhor compreensão do cliente para facilitar que os bancos hoje são uma plataforma de serviços, na verdade. essa plataforma de serviços consegue fazer não só o Observe, mas o ProServe. A gente segura a manter a conta corrente. Então, eu entendendo o seu comportamento, eu consigo saber o que poderia oferecer a você. Sem dúvida. O Open Finance, o Open Finance, essa é a ideia, uma delas, é você personalizar, elevar e democratizar o setor, de certa forma, também. Mas não apenas o setor financeiro, a gente consegue ver isso também no varejo, os varejos têm problemas similares, somente um grande varejista está lidando com muitas empresas, e todo mundo ligado ao B2C, de volume, de massa. Nós estamos falando do varejo, estamos falando de empresas de telecom, também você, não apenas por reconhecer quem é o padrão de clientes, às vezes o cliente, ele pode, ele não ser um cliente muito importante, mas ele, talvez, seja o padriarca de uma família, se trata mal ele, a família é para trocar de operador, que é fácil, você mantém, inclusive, o número, porque o meu avô foi mal atendido pela empresa X, eu vou mudar na empresa X, aí os netos mudam, então, você tem que entender essa rede social, e a inteligência social ajuda a entender essas redes todas, a tratar melhor os clientes. Eu já fiz um projeto de consultoria, desculpa, uma empresa de telecomunicações, que era reduzir a taxa de desconexão, ou seja, quando você perde um cliente, aquele cliente que liga para cancelar a linha de um celular, vamos supor que você tem 60 bilhões de clientes, você perca 600 mil por mês, significa que eu tenho que colocar mais 600 mil só para empatar o jogo, eu tenho um tremendo esforço de marketing para colocar e não perder receio. E leva algum tempo, o cliente ao entrar em uma telecom, ao ser lucrativo, ele vai levar às vezes seis, sete meses, então, eu não posso perder. Então, se você identificar um padrão de comportamento de quem está prestes a desconectar, é muito melhor agir preventivamente do que corretivamente. eu quero desconectar, não, não, eu te dou uma promoção, você já saiu perdendo, você como empresa. Então, se eu entendo qual é o padrão de comportamento de quem está insatisfeito, não é atendido pelo call center adequadamente, tem três reclamações não atendidas, as informações são registradas, todas registradas no telecom, eu consigo identificar com razoável a certividade a chance desse cliente cancelar a linha mais cedo ou mais tarde. então, isso vai para o pessoal que cuida dos clientes, da relação com os clientes, criar ações que evitem isso acontecer. Mas foi um projeto aplicável, obviamente, em uma empresa de grande porte, que tinha volume de dados e que compensava o investimento. Mas, repara, é um tipo de aplicação bastante interessante. E altamente viável para a hotelaria, porque estão lá registrados, está lá no TripAdvisor a reclamação que o cliente fez, que ele ficou, que ele ligou para reclamar, é a mesma coisa, é totalmente ligado à fidelização, uma oportunidade total para os hotéis também. Eu queria falar de uma outra tecnologia também, que muito se fala, mas que também está um pouco em descrédito no momento, que é o blockchain, principalmente em função do que vem ocorrendo aí no mundo das criptomoedas. ao mesmo tempo, a gente tem cases muito interessantes, principalmente para a parte de documento, de registro de documento. Tem um case muito bacana da Estônia, que usa blockchain para vários serviços públicos. como é que você vê essa tecnologia também? Falava-se que o mundo seria todo em blockchain, parece que não vai ser mais, como o mundo vai ser um metaverso e vai demorar bastante, mas o que você acha do blockchain, que tipo de aplicação imediata a gente pode ter aqui e se vale a pena realmente investir nessa tecnologia? Legal, Vinícius, é interessante isso, porque dois mitos, talvez duas, dois mitos ligados, mito é desconhecido, a gente não sabe bem o que é, aquela mitologia. Uma era que é blockchain e a criptomoeda, que são coisas diferentes. A criptomoeda usa blockchain, mas não precisaria usar. Obviamente, esse fracasso das criptomoedas, essa volatilidade, não permite que você use como dinheiro. Não pouca empresa hoje transaciona isso. E a tecnologia blockchain tem algumas restrições hoje, que você não poderia ter um cartão de crédito baseado em blockchain. Por exemplo, Visa, hoje, em média, tem 1.500 transações por segundo, no período de pico chega a mais de 21. e o sistema blockchain como um todo chega no máximo a 4, 5 transações por segundo. Quer dizer, não dá para comparar, não dá para fazer o cartão de crédito no blockchain pelo volume. Então, a tecnologia tem essas limitações. E criptomoeda é extremamente volátil. dinheiro, não dá para ganhar meu salário em Bitcoin, vou pagar minha reserva em Bitcoin. É um risco. Pode ser que, ao fazer a reserva, Bitcoin vale 10 mil, opa, legal, e ao fazer o check-out, valeu 5 mil ou 20 mil. É como se você pagasse o hotel como uma ação na bolsa. a afirmação aqui dessa empresa, uma startup, pode dar um pulo, como também pode procurar. Mais ou menos a mesma coisa. Então, esse mito está errado. Blockchain não é criptomoeda. Criptomoeda não é blockchain. O segundo, eu acho que você falou muito bem, é que no início todo mundo imaginava, ah, o blockchain vai acabar com o sistema financeiro, vai ser tudo que é aplicação. Não. Blockchain tem aplicações muito bem focadas. É uma aplicação de início. Você falou registro de documentos, legal, por exemplo, certificado estudantil, porque para evitar falsificação, documento registro imóvel, então, nessa área é muito interessante. Para acompanhar a origem de determinado bem que você precisa ceder, por exemplo, um objeto, uma árvore, ou um gado que vem em determinado local, não de uma área desmatada, uma série de cuidados que alguns aspectos regulatórios começam a ser impostos que você consegue garantir a origem. A rastreabilidade, né? Exatamente. Farmácia, por exemplo, você tem um problema de falsificação. Tem dois problemas de falsificação muito fortes que são perigosíssimos. Primeiro, falsificação na área de medicamentos. Então, chega às vezes movimentar 5% o faturamento da indústria farmacêutica, remédios falsificados, o blockchain poderia ajudar nisso. E também você vê falsificação em peças e aeronaves. Nas grandes empresas aéreas, obviamente, é um cuidado muito grande. Mas empresas menores, somente de carimbo, o cara compra peça como peça de carro, né? Ao invés de comprar do fabricante original, compra, acha que é... Só que um avião é mais diferente de um carro. O carro, se der um defeito, você estaciona ali no meio da estrada. No avião, você não tem um estacionar, tem que cair no chão. Então, é um outro cuidado também. Vários acidentes aconteceram, antigamente, hoje é mais controlado com isso. Então, um registro nesse sentido. Mas, novamente, nós estamos falando de aplicações de início. Então, o mito era que o mundo vai mudar com o blockchain. Não. O blockchain é uma tecnologia muito útil para determinadas aplicações. Bom, as aplicações é legal e outras não. Então, tem que separar claramente aonde eu vou aplicar e aonde não vou aplicar. 99% das vezes você não vai precisar do blockchain, mas tem 1% das vezes que você vai aplicar a blockchain e vai ser uma grande solução. Então, eliminando o mito que é na real, blockchain é extremamente útil, sim, para determinadas aplicações. Perfeito. Você consegue aqui, depois de tudo a gente falou, uma aplicação que a hotelaria pudesse ter assim, não diria de forma imediata, mas, talvez, nessa parte de... É que não precisa ter uma rastreabilidade para a gente entender. Olha, desculpe, a primeira vista eu não consigo ver. Por que, por exemplo, você falou registro de documento. Por exemplo, hoje, você faz uma reserva e funciona normalmente. sem problema. Não precisa de rastreá-la. A aviação também, você não usa blockchain, está lá, o acento, chega, está certinho. É raríssimo ter um problema aí. Então, não precisa de blockchain para isso. Então, a primeira vista eu não vejo nenhuma aplicação. Pode ser, que apareça, né? Também nunca parei para pensar e talvez as ideias surjam quando você juntar um monte de gente para discutir esse assunto e vão surgir ideias. Eu, eu, uma que estava mais ligada à privacidade, né? Para você, que é aquilo, né? Enquanto navegamos na web, deixamos milhares de pegadas digitais ali. Falava-se que talvez o marketing digital fosse migrar também para o blockchain para você ter essa, para garantir a privacidade dessas pegadas que você deixa e que as marcas não pudessem fazer uso indiscriminado dessas informações. Eu ouvi isso, não sei se também faz muito sentido, mas de qualquer forma toda marca poderia utilizar aí nas suas estratégias de personalização e etc. A questão é que você interage com as marcas através de redes sociais, por exemplo. Não é uma grande maioria dos acessos de edifícios sociais. Um volume muito grande. Você pega um Facebook que tem mais de 2 bilhões de usuários. O número de transações são feitas, de poucos, são levantados, fortes, é muito grande. O blockchain não tem capacidade tecnológica para isso. então aquela utopia que resolver tudo esqueceram de dois aspectos, a limitação tecnológica e o custo de processamento, porque a técnica atual do programa de trabalho faz com que centenas de máquinas, milhares de máquinas, tanto que até a mineração é uma fonte de receita de grandes empresas que gastam uma energia tremenda para fazer isso. Por exemplo, por isso é que é impossível você ter transações até com moedas, criptomoedas, transações de tipo de bar, porque o custo da transação é alto. Vamos supor, uma transação de 5 reais vai custar 10 reais, 15 reais para ser processado. Então, não compensa. Você vai pagar 5 e o processamento vai levar 15 reais. Então, tem alguns fatos que tem que ser levados em conta tomando a decisão de quando usar a blockchain. Vá lá, Pedro, desculpe. Não, eu queria fazer uma pergunta para o César e até tentando usar um pouco como um resumo das diversas tecnologias, das diversas possibilidades que ele comentou ao longo da nossa conversa até aqui. Se eu fosse pensar no hotel dos meus sonhos, independente do padrão do hotel, eu gostaria de ter processos de check-in, check-out, automatizados, sem grandes filas, preenchimento de informação de uma maneira muito intuitiva e que essas informações fossem registradas dentro da companhia, que todos os padrões de consumo meu durante a minha estadia no hotel, de alguma maneira, ela fosse alimentar seu banco de dados e aquilo permitisse a equipe entender quem que é o Pedro no momento que eu fizer uma nova reserva e que de alguma maneira essas informações elas também pudessem ser utilizadas não só para a operação, mas também alimentasse equipe de marketing, ajudasse o pessoal de inteligência de mercado a antever padrões e ajudar a precificação dos seus empreendimentos. Quando eu falo nesse hotel dos meus sonhos, César, eu queria saber se esse meu sonho está muito distante de ser execuível de uma maneira um pouco mais massificada e se isso talvez cabe somente naquelas grandes corporações ou de alguma maneira pode existir uma tendência de barateamento e de que não tem algo tão complicado que caiba também no bolso de pequenos e médios negócios. Legal, Pedro. Bom, essa visão ela é real se você olhar alguns setores como a empresa aérea. A empresa aérea, eu, por exemplo, acho que muitas pessoas fazem, eu faço tudo pelo meu celular de uma forma fácil, faço a compra da passagem, faço o check-in, é um check-in automático, já vem, inclusive já sai o bilhete em determinados aeroportos, é questão da infraestrutura aeroportuária, é só apresentar lá o código de barra ali, menina, dá uma olhada porque aí é questão de segurança, saber se é você mesmo, a comunicação. então existe isso na empresa aérea. Tudo isso acontece. A questão é que eu preciso de um investimento para isso, mas eu posso começar aos poucos, talvez eu consiga ter um... Tem dois caminhos, eu acho. Um poderia ser as redes, as pequenas redes de hotéis se unirem para criarem por elas uma plataforma para fazer essas coisas acontecerem. eu vou dar um exemplo similar a isso. A gente vê algumas iniciativas de entrega nos restaurantes. Você tem, por exemplo, grandes corporações como o iFoods que praticamente dominam esse mercado e tem uma determinada taxa que para muitos restaurantes não interessa. Aí você vê algumas outras redes aqui no Rio, em São Paulo, que se unem para criar a sua própria plataforma de entrega. ou seja, o motoqueiro é o mesmo, porque ele pode atender um ou outro. Então, como o motorista tem um aplicativo de mobilidade, ele tem Uber 99, então ele sabe aonde vai pegar um e pegar outro. O motoqueiro quer fazer entrega para o entregador fazer o máximo de entrega. Então, elas se reuniram para fazer a própria plataforma para não ter aquelas taxas cobradas pelo iFoods, por exemplo. Então, essa ideia que já existe, já está sendo aplicada, pode ser repensada também, ajustada para uma rede hoteleira. Pessoal dessa região aqui, vamos fazer algo que vai nos facilitar já com tudo, mas nessa região a gente consegue ter um conjunto de ideias e armazena essas informações no ambiente de nuvem, que é relativamente barato, só jogar lá. Aí usa um aplicativo que pode ser compartilhado por todos os hotéis. Aí já faz um passo intermediário até chegar um momento que talvez a tecnologia permita você individualmente fazer isso. Mas pode ser um caminho a pensar, você não olhar só você, você olhar o contexto como um todo, o ecossistema de uma determinada região e trabalhar em conjunto com, no caso, delivery de alimentos, onde as redes realmente se unem para fazer esse tipo de coisa. Legal. Inícius? Queria aproveitar que você trabalhou 12 anos na IBM e falasse um pouco sobre o Watson, porque fica com os questionamentos por que ele é um supercomputador, o que o diferencia desse laptop aqui que está na minha frente. Dá uma explicação, porque acho que é interessante as pessoas saberem. Ou então fica imaginando aquele negócio que é uma sala inteira, o computador e tal. o que é o Watson e para onde ele vai levar a gente? Bom, primeiro, quando o Watson surgiu em 2011, era um volume muito grande de computadores, aquele que você está falando aí. Hoje, o Watson não é nada disso. Hoje, o Watson é uma família de algoritmos e inteligência artificial. Que você pode rodar na nuvem da IBM, não em supercomputadores, na nuvem, ou eventualmente em algumas delas e até em outras nuvens, mas a maioria é na nuvem da IBM. Então, é exatamente como outros algoritmos de arte. A família Watson deixou de ser aquele supercomputador para se tornar um conjunto de algoritmos para coisas bem definidas. Tem Watson para determinada coisa, o Watson para... O nome Watson ficou a família de algoritmos. Então, aquele protótipo sim usar o computador, se nós estávamos falando em 2011, estamos em 2022, quer dizer, a evolução tecnológica foi muito grande. então, não tem mais supercomputador para o Watson. Tem a nuvem, que está com centenas, centenas de milhares de servidores pegando porcos no mundo trabalhando. Mas, por outro lado, supercomputadores sempre foi um campo de pesquisa e evolução muito grande, principalmente para pesquisas científicas, que tem aplicações específicas de um grande volume de dados que tem que ser feitos com uma rapidez, muito rápida. Posso só fazer uma... Desculpa te interromper, é isso que eu ia perguntar. Na minha cabeça de leigo, o supercomputador tem relação total com a capacidade de processamento? Não, porque o ambiente de nuvem são milhares de servidores, pequeno porte, que você está trabalhando um conjunto, cada um faz alguma coisa. Por exemplo, você pega o Google, quando você dá uma busca e ele vem a resposta instantânea, você dá uma busca qualquer, por exemplo, blockchain, vem milhares, como é que ele fez isso? Isso é milhares de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, dando buscas diferentes. Então, ele pega aquele texto, envia para onde ele recebeu, envia para os vários data centers que ele tem para fazer a primeira busca e já fazer o primeiro filtro. E onde é que estão? Espalhados pelo mundo inteiro. Algumas coisas estão próximas, outras estão mais distantes. dezenas espalhadas pelo mundo. E cada um deles é imenso, o data center, o data center é imenso, mas são milhares, dezenas de milhares de servidores. O Google deve ter em torno de um milhão de servidores, talvez até mais, espalhados nesse data center. Não é um grande computador, são milhares, milhões de máquinas pequenas que dão essa grande capacidade computacional. O supercomputador, hoje, é aplicável em setores muito específicos, são coisas assim como cálculos na área de física, ou meteorologia. Assim, geralmente universidades. A NASA tem um número. Aí são máquinas feitas sob encomenda, grande capacidade, até medida de velocidade, chamada em gigaflops, que é bilhões de processamento de pontos flutuantes, que é cálculos científicos por segundo. É outra medida. eles não são bons para fazer pesquisas como a gente faz no Facebook, são bons para cálculos matemáticos. É outro ramo, digamos, específico da ciência da computação. Legal. A gente está chegando ao fim. Pedro, você tem algumas palavras finais, alguma coisa? Eu queria agradecer ao César pela aulinha sobre tecnologia e a nossa tentativa de a gente entender como que isso afeta o nosso setor. Então, da minha parte, obrigado. E se eu fosse pedir algumas últimas palavras, do César, em relação à nossa conversa, daqui a 10 anos, César, a gente vai ter um mundo totalmente diferente, olhando a possibilidade de tecnologia e uso e barateamento de uma maneira muito simples. O que você acha sobre isso? E já fica aqui meus agradecimentos finais pela sua brilhante participação. É legal. O Pedro, ótimo estar aqui. Realmente, as mudanças estão cada vez mais aceleradas. A gente olhar os 10 anos à frente, talvez seja como olhar uns 15, 20 anos atrás. Assim que pegar essa analogia, nós estamos falando de 2022, coloca 15 anos, 20 anos, vou estar em 2002. Em 2002, você não tinha o iPhone, surgiu em 2007. Mudou o nosso hábito social. Hoje, a gente não vive mais sem esse aparelho e não existia. Antes de 2007, quando ele apareceu, o iPhone foi o primeiro, depois vieram os outros. A Amazon era recente, Google tinha 2 ou 3 anos, se era em 1998. O Facebook surgiu em 2004, não tinha Facebook, era MySpace, estava se falando em Orgut. Então, olha o que era 15, 20 anos atrás e o que é hoje. Os próximos 10 anos são os 15, 20 anos atrás. Então, a gente sabe que vai estar mudando e vai mudando cada vez mais. E há uma relação entre tecnologia e comportamento social. Hoje, a gente faz coisas que talvez a gente não fizesse antes. você coloca coisas nas redes sociais que na minha geração como adolescente eram privadas. Hoje, não. Se você não colocar, está fora do padrão. Então, as mudanças sociais, a tecnologia tem em funcionamento disso, são impactantes. Tem que estar sempre observando, acho que a pior coisa é aquele gestor que aprendeu a fazer uma coisa e perpetua esse conhecimento, faciliza isso. isso é assim, essas tecnologias hoje não funcionam. Pronto, daqui a 10 anos elas são exatamente iguais. Não, 10 anos todos mudaram. Todas as que nós estamos falando, mudaram. Metaversos pode ser uma outra coisa, mas talvez um conceito diferente e aquilo que se falava hoje seja até mais amplo e mais diverso. Blockchain pode ter resolvido muitos dos seus problemas. Inteligência artificial pode ter avançado de forma significativa, mas estamos no início da curva de aderção e aprendendo cada vez mais. fazendo coisas extremamente úteis que a gente nem imaginava que poderia fazer e outras tecnologias que vão surgir que a gente nem sabe como são. Então, o mundo está mudando e temos que estar acompanhando. Não dá para ficar parado. Não dá mais para você se fossilizar no conhecimento de hoje. Mas lembrar sempre que a tecnologia é um meio, né, César? É um meio. É um meio. Não é um fim. Não existe um projeto de tecnologia. existe um projeto de negócio que eu vou usar algumas dessas tecnologias. Um de blockchain pode ser usado, uma inteligência artificial aqui, eventualmente, o Metagross. Mas eu tenho que ter um objetivo e isso tem que ser de alguma forma transibilizado. Eu quero um objetivo de marca, consolidar a marca, quero fazer um obo a obo de marketing, pode ser, né, normal ficar aparecendo na mídia como uma empresa moderna, é válido em termos de estratégia de marketing, ou eu quero trazer um benefício palpável para o bottom line da organização. Eu tenho que ter um objetivo de negócio. E aí, eu vou aplicar as tecnologias mais adequadas. César, obrigado mais uma vez. Pedro, obrigado, meu amigo, diretamente aí de Alphaville. Pô, obrigado por tudo, cara, estamos completando aqui um ano no programa. César, você foi um convidado super especial aqui para a gente. Antes de encerrar esse 12º episódio do Hotel Trends, queria novamente agradecer a R1 que nos empresta essa infraestrutura incrível aqui, um time também de primeira, Andrei, obrigado por tudo. Queria também agradecer a Casa Flora, a Let's Book, que nos ajudam também a fazer esse programa. Pedro e César, obrigado mais uma vez, gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto